Pessoal, vamos encontrar com o Joaquim aqui pra levar uns treinando pra Bahia Costa Vernoi Você vem com ele Olha Seus primos O tinete tá guardado Deu um tapa no carro aqui nas rodas, carregou na roça ali Vou botar pegada Se liga na parangolet Meus brilhos Qualquer dia desse eu vou dar uma carrada lá no Nordeste, na Acraia Saudade Fala baixo Então fica assim In your hands 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 Zombie, Zombie, Zombie Eba só a pachinete Tá com a câmera que eu gosto Eu tenho um pobre amigo Eu tenho um ox O Thiago passa a aliança no Nézio aí Mateus E Nézio, apanhar em rede nacional Dourados Só para estragar meu vídeo Tá bom Deixou de ser canal do caminhão Vai ser UFC Olha lá, perdeu as moedas Braga machuca Esse é o tal do mula É, eu não vou carregar um Ah não, que espreguinha de menina De moço, vai, pega no cabelo Passa em cima Perdeu o foco do meu vídeo, velho Perdeu o foco do meu vídeo, velho Da cor do choquinho Opa Adesivão novo aí Adesivo cor de quina Na verdade eu ia fazer esse adesivo aqui branco Para pregar aqui, ó Aí, mandei para o cara se te falar a cor Nós fizemos um trem diferente, deu massa Moleque doido Totalmente negão As crianças Opa, opa Isso aí Isso aí A banda não pode parar, mano Você viverá tudo aquilo que acredita Ô Ratatouille Opa Oreia de bagre Vamos viver no ações Temos tão pouco tempo Bora botar correndo, meu velho Tem boca não Isso aqui é um caminhão ou é um ônibus? Ônibus 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 Tá grande demais lá Certeza É? É Eu pensei que era só eu que tava inchado Ônibus 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 Bora botar correndo Timba É a toalha seca, vai Adiantado Olha a estraladeira É peso Ônibus 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 E aí, rapaziada, ó, a tinetinha nos trinques, tal, pá, lacrado, não vê nem que as fresas e lá dentro, tá vendo moeiro, a banda não pode parar, tá vendo aqui, rapaziada, o vídeo anterior ali do, do, da fazenda do velho, ele deu ibope, meu pai, engraçado demais, molejão. E cai, rapaziada, tem que ficar ibope no pretinho, porque fica coerando demais a coerada descarga, tem que soprar demais, aí, sem carro é baixado, toda a realidade um dia foi sonhada, ah, solcada, hein, ah, essa patinetinha aqui, vou te contar, André, é bonitinha, aí, não dá para ver os meninos lá dentro mais, não, aqui, hein. Certeza que o Tiago está escutando a aula da mulher, ou, velho? Tiago, ele apaixonou de verdade, ele acabou para os colegas dele, você está doido. Tem uns caras que apaixonado demais, não, Tiago, você pega aí, eu sei escutando a aula da sua mulher, velho. Não, não, é ouvindo isso, eu peguei a minha calça. Ah, papai, fala que você está apaixonado e está redondinho. Tem certeza, velho. Eu tenho que ele caçar na botinha, isso perdeu, mano. Deu? Não, não tem medo, eu peguei a minha botinha. Ai, sangue lá, Loi. Olha, rapaziada, miniatura do Japa. Olha o patinetinho aí Olha o Fernandinho aí Vamos não, Fernandinho Estamos agarrados aí, não vou parar Mostrando a patinete aí pro pessoal Aí, ó Ah Bora Olha o meu Ó Sou bem na pressão, aí estourou Como é que é, bebezão? Fala comigo É isso aqui, entende? É isso demais, né? Tá baratinho Praga do bebezão Praga do bebezão Todo dia que vai fazer o vídeo com o bebezão Igual tem um vídeo aí de morgueiro hoje Você tá fazendo a perseguição Quando é fe... Você tá doido, migão Praga, meu velho Tem boca, não Ajeitar aí agora pra... Você é besta Botar de prova Tem que trocar o... Bota a mola na frente Coloca o eixo Da de trás Da contrário, quer dizer Ah, credo Praga do bebezão, né? Posso topar o bebezão, né? Vou te contar um negócio Pessoal, eu erro marcha E ele é acostumado a errar marcha nos vídeos Isso aí, pessoal Ah, é, pessoal Estourou a mangueira do intercúlio Aguentou pressão, não Subi na serra Ah, papai Isso não é uma vista bonita É, esperando o bebezão pra resolver Solucionou a pobrena Faz parte do show, galerinha Galerinha nova aí Que acha que o trem é só fácil Ainda bem que aqui não De que eu... Que aconteceu o problema Tem solução fácil Coisa simples Se eu tivesse umas braçadeiras de plástico ali Que os meninos engastaram as tudo E tem lá no barracão E as não colocaram de volta Que é como sempre Tirar as coisas do lugar E não... Não volta Dá pra não acabar de chegar ali Na verdade até dá Só não corram o caminhão muito Tem uma serra brava ali Agora vamos subir Tem que subir devagarzinho Pra não subir Beleza? Faz parte do show Pantanana Só não pode desanimar Um dia após eu volto aí na luta Filmar desse lado aqui também Pra ver Olha o Nesle lá O que que ele tá fazendo? Tá beijando o chão? É viado É! É viado É? É! É! Ô Nesle! Ôpa! Tá viado? Sim! Sim! Você é? Não Está vindo carreiro, ó Está na linha do trem de ferro Ó, Tatu, o que você foi fazer, viu? Você deu dor de barriga? Nada, não Certeza, de verdade O cara experiente é outro naipe, né? O cara tem a braçadeira na vinte O cara que bota as quinhentos cavalos na dezessezinha Também tem que andar com torre zero Mangueira, braçadeira, tem que ter Tinha menos de umas dez lá dentro Vou flogar o homem agora Dessa aí não tinha menos de umas dez lá dentro Que a caixa é da BD, não Você está é doido, meu sonho A chave nós tem Eu ia prender isso aqui é com um liguinho Daquela de uma radinha Era a única caixadeira que eu tinha era dessa Mas conta pro povo que é a primeira vez na sua vida Que você está fazendo isso Tem que pôr um pii pii Que trabalhador, meu Essa noite nem foi três horas da manhã Hã? Ratatui só no Pretinho na terra Ah, sou, eu queria ter gravado Era o tombo pra Ratatui Subiu do lado de lá ó Quem foi descer, ele errou o pé, caiu de prancha lá de cima lá ó Tomou o tombo? É mesmo Ratatui? Não, a altura daquele barranco lá ó Mentira Você caiu de lá Ratatui? A camota não A camota não, depois eu não sei se deu foi dor de barriga Ele subiu pro meio do mato ali Dor de barriga ele tava vendo Ele falou que ia pegar o papel Não é que é a moída aí da dor de barriga? Passou ou você cagou? Quem cagou foi o Ratatui Que onda é essa, meu irmão? Ih, funciona mesmo Eco Aí até a chave... Ô, não O cara até a chave do homem é outro nível Do cromado, olha lá, vê se pode Vai estourar? Estoura não Ah, não estoura Isso é original, rapaz Esse carro vai correr até mais agora Vai pra assadeira da Mercedes Pelo menos o kit de ferramenta não é 10 Esse homem é bonito, né, sou? Repara Isso é gatão mesmo, senhor Ô, deixa eu dar um rolê de Mercedes Olha a barriga aí, meu irmão, você tem pra cá Em dezembro os vídeos eram diferentes quando eu lancei o canal, não era? É Fazia vídeo sem camisa Será que era mais uma água? É não, era Eu tenho certeza, meu velho Mas depois que eu invoquei na vida do álcool Em boca não Mas que dia que você foi de um rolcado, né? Tem uma época também Eu também agora já falou bobeira agora Que eu nunca vi Ele falar que o negócio se parou com álcool É Não, tem uma época que eu tava assinangado Você já viu isso não? Você já viu isso aí, Ratatui? É isso aí, então, pessoal Olha eu aí, bebezão É o bebezão do canal da 1620 E aí, homem Como é que você tá? Hã? Agora eu vai comer Vamos dar 20 mais alto do Brasil, bebezão Vai comer agora Hã? Não, agora eu não sei, né? Ah, também eu não sei, né? Aí, rapaziada, topei com pré-protocolo aqui, ó E aí, família, beleza? Já pra GFM por cá e protocolo Tamo junto Aí sim, ó Aí, apontar uma aqui com a patinete aqui Tá tirando as fotona aqui E o carrão do homem aí, ó Todos os alumínios também A joinha dele, ó Filé todo Quatro speed que fala, né? Hã? Quatro speed? Quatro speed line que fala Aí sim Então fica assim, ó Mandando um salve o amigo Mandando pro canal aí Abraço pra todo mundo aí, ó Se inscreve aí no canal do patrão Tamo junto Tamo junto Salve pra todo pré-protocolo aí também Do grupo aí, ó Salve pra todo mundo aí também Da família, pré-protocolo, é nóis Unidades e tamo lá É nóis É isso aí Timba Ah, rapaziada Topamos com a amiga aquela hora ali E ele enrolou Porque aí ele foi Que aí, galera? Deixou o caminhão dele E foi andar com nós ali, meu filho Olha, patinete não trabalha não, viu? Não trabalha Voltei ele pra fazer a entrega com nós Tá quase morto Vai ficar dois dias de colo ando vendo agora O café é o carrão do homem aí, ó Olha lá Pequena Olha o inscrito pro canal aí, ó Olha um salve aí pro pessoal aí, ó Salve, salve, salve Inscreve lá no canal do Amigo Bocão Ah E é isso aí É nóis Fala quem que você é aí, ó Quem que você é, dá onde você é Pedri, sou daqui de patrocínio Ah Aqui onde eu vou representar a unidade 007 Ah, creda James Bond Sim Olha meu troto aí, ó Ah De novo De novo Esse aqui não fica sem vir me ver, não Porque eu vi que o caminhão dele tá chegando perto O pai dele que eu já levanto o ouvido Olha o barulho com o meu Bocão, né? É Toda vez vem me ver Isso aí, pessoal Isso aí Andou salve aí, Pedrinho Pessoal Aí sim É nóis É nóis Não dou conta de responder não Tem que estar feio, velho Aí ó Falou então, né, pessoal Olha, rapaziada Obrigado por dar um Bocão aí pelo presente, ó Olha, rapaziada O homem representa até Bocão aí, ó Pra você ver, ó Tá um pouco comigo na rodovia Tá com a camisa É nóis Então, carinha Hoje foi moído, viu Tá entendendo não As entregas hoje foi moído, tá bom? Manda um abraço aí pro pessoal, John Boizão Entendo, meu pai 05 pra casa, juntamento 01, eu queria isso Arrochando a bike aqui em busca da Pé-Bolo Brasil Para finalizações É a boa do valor, eu acho massa Mais um, se Deus quiser e ele quer Compromisso dado, compromisso feito, tá bom? Tá bom, carinha Tô valendo o chapéu, tem a origem Aí bota correndo Certeza de verdade, né, papai Representante, tá com a bandeirinha Que balança do meu nomeirão Dei, Bocão, é empresa Respeita, pai Timba Quarta que representa É a mesma que movimenta, né, meu velho Carregamento afetuado ali Negócio de ser dourinha, né Tá ligado? Que é a Riada de suco do Pernalonga, né, meu velho Embicada direcionada da sétima ali Carandiru do Maracanã O pé é bom, né, meu velho O que vai ligar daqui pra mais tarde ali Vai ser o BR-116 Que é a Ia Santos Dumont E o couro vai comer, tá bom, gente? Tipo Certeza de verdade Ai, papai Não dá nada Contrato infecinado Em busca da finalização Ou duzentos, né, cinquenta, duzentos na ação Ô geladeira deitada do meu agrado Eu dou valor, viu Ai, papai Bike de painha, filé Se liga, papai Ô, Netinho, velho Netinho, velho Netinho, velho Não quer vir ficar em casa, não, é? Tchau Eu acho é massa Que talvez você vai despedir dessa bike aí Não vou mentir Brinca na seta aí pra nós ver Desliguei os farol Tu tá doido agora, pega Bota pra correr Não, 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 não Pode aburrar do motorzinho, não Se liga, bonecão Nós tem que dar as carras lá no sul Buscar uma maçã Au Se liga, se liga Aí, apitou aqui, ó A carrada lá no sul, no sul Aí, Netinho, tá falando lá Já foi, dou valor Já foi, dou valor Quem vai é nós Fala por aí, ó Já falei, já É que Sabe de falar, né, não Parece confuso Tocando uma M3zinha Por causa dos outros Bota correndo, Moisés Não, dou valor, na pegada Quem vai ou, a jogar Não, ou Mas com pensar Não é Sabe de falar M Unter harina Nós Não, não Onde era a porta era no comitinho, ele ficou de fazer burro, respeito para o mar Então pessoal, analisar mais um vídeo do canal aí, espero que todo mundo tenha gostado Se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tchau